Olá, humano! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3. Aqui a gente vai aprender um recurso muito interessante do Python, que é o fatiamento de strings. Nem sempre, quando a gente está trabalhando com strings, a gente quer olhar para ela como um todo. Muitas vezes a gente quer ver só uma parte dela, e a gente faz isso em Python usando colchetes. Ah, e só para lembrar, quando eu falar slice, é o mesmo que fatiamento. Existem três formas de fazer slices com os colchetes, e a gente vai ver cada uma delas. Na verdade, a gente viu a primeira forma na aula passada, e a primeira forma é basicamente você dar um zoom em um caractere específico. E aqui a gente tem uma imagem explicando como é que funciona. Claro, se você precisar se aprofundar um pouco, você pode ir lá na aula passada, que a gente vê isso com mais detalhes. E vai aparecer um link aqui em cima para você poder clicar na aula passada. Agora a segunda forma de fazer slice. Na segunda forma, você vai precisar ter uma string, obviamente, porque você está querendo fatiar uma string. E dois números inteiros, que aqui a gente está chamando de A e B. A vai ser o começo do intervalo, e B vai ser o final do intervalo. Então o que essa segunda forma vai fazer? Ela vai pegar todos os caracteres que vão de A até B-1. Lembra, B-1. Não vai até B, vai até B-1. Então, sei lá, se você tiver que pegar até o caractere que está no índice 2, o seu intervalo vai ter que ser de 0, que é o começo da string, até 3. Por quê? Porque aí ele vai pegar de 0 até 3-1, que é 2. Então nunca esquece, é o final-1, porque é muito comum o pessoal errar isso. Eu dei o exemplo de começar do 0 e pegar até o índice 2. Se quando você estiver fazendo slice e você não colocar o início, por padrão o Python entende que você está querendo começar do 0. Então aqui a gente tem um caso igualzinho àquele do exemplo, só que a gente omitiu o 0 e dá o mesmo resultado. E o mesmo raciocínio vale para o final do intervalo. Ou seja, se você colocar só o início do intervalo e não colocar nada no final, o Python vai começar daquele início que você deu e vai até o fim da string. Agora, se você omitir o início e o fim simultaneamente, você vai ter a string toda. Mas claro que essa não é a forma mais inteligente de você pegar a string toda. Você poderia, para fazer a mesma coisa, só colocar o S. Lá na primeira forma, nós vemos que dá para ter índice negativo. Porque a segunda forma é a primeira mais alguns recursos. E depois a gente vai ver que a terceira é a segunda mais alguns recursos. Só lembrando, o índice negativo, o que ele faz? Ele vai para o final da string e volta a quantidade de casas que você colocou. Então naquela nossa string do começo, que vai do 0 até o 9, se você pegar menos 4, ele vai começar do 9, que é o final, por causa do índice negativo, e vai vir 4 casas. Então ele pega o 6. E aí ele pega o 7, 8 e 9, porque você omitiu o final. E aqui tem mais alguns exemplos, que eu não vou falar agora para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode testar depois, e se tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. Agora olha bem para essa imagem e tenta entender todos os casos que estão nela. Isso vai ajudar você a consolidar o que você aprendeu. Agora a terceira forma de fazer Slice. Como eu tinha dito antes, a terceira forma é a segunda, mais alguns recursos. Para usar essa forma, a gente vai precisar de 4 coisas. A string, o início do intervalo, o final do intervalo, até aqui nada de novo, tudo o que estava lá no caso 2, e agora o diferencial, que é o passo. Como que ele funciona? Se a gente tem uma string e fatia ela com o segundo caso, indo de 1 até 8, a gente vai ter os números de 1 até 7. Porque ele não vai até o 8, ele vai até o 8 menos 1. Agora usando a terceira forma, a gente pode escolher o quanto pular de um índice para o outro. Então se eu fizer, usando a mesma string, com o início do intervalo em 1, final em 8, e colocar o C igual a 2, ele só vai pegar 1, 3, 5 e 7. Por quê? Porque ele foi pulando de 2 em 2. Ele começa em 1, aí ele pula duas casas. Ou seja, passo 2, chega no 3. Está no 3, pula duas casas. Passo 4, chega no 5. Está no 5, pula duas casas. Passo 6, chega no 7. Bem legal, né? Ah, e só lembrando que aqui eu estou colocando um número só para ficar mais fácil de visualizar. Mas isso aqui é uma string, então podia ser qualquer outro tipo de carácter. E assim como no caso 2, você também pode omitir qualquer um desses parâmetros. Seja ele o A, o B ou o C. Se você omitir o C, por exemplo, a gente cai no caso 2. Só que é o seguinte, nesse terceiro caso, se você omitir o começo e o passo for negativo, por padrão o Python vai fazer com que ele comece no menos 1, que o que é o menos 1 é o último carácter da string. Agora, se você omitir o final e o passo for negativo, aí o Python vai fazer com que o final do seu intervalo seja o 0. Então você vai do início que você colocou até o 0. Agora mais uma imagem super legal para te ajudar a entender o slice. Olha bem para a imagem, coloca no papel e vê se você entendeu cada um dos casos. Agora é com você. Pega esse notebook que está lá na descrição, baixa ele e faz um monte de testes. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários. Aliás, se você não faz ideia do que eu estou falando, vai na aula 1 que eu explico o que é esse tal de notebook e como você pode usar ele. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você. e que a programação esteja com você.